Numa curva apertada, vinhamos do nosso lado, devagar, apareceu-nos, de repente, mesmo dentro da curva, um carro despistado que nos embateu de frente. Não quis olhar para o carro, vi que o carro estava quase em cima do nosso, mas nem quis ver. Mas, no entretanto, profunámos logo ao 7 e 12 e apareceram logo. A viatura Renault Kangu, que se dirigia aqui nesta variante, no sentido, digamos assim, pernafiel ao Hospital Padre Américo, terá entrado em despiste, entrando em contramão, indo de chocar com outra viatura ligeira, que circulava na outra faixa de baixo. Desse acidente resultaram dois feridos ligeiros e sete vítimas mortais. Estariam a frequentar um curso de informática numa empresa, aqui sediada na cidade de Penafiel. Confirma que essa carrinha vinha com excesso de lotação. Temos pessoas de três concelhos, Penafiel, Paredes e Lousada.